Ok, xalom, boa noite a Thelmo, boa noite ao nosso patriarca Vic, sem brincar, não sei se já é bisavô, mas tem uma vasta experiência para nos ensinar, e também o nosso amigo, nosso irmão conterrâneo, e o Cláudio Lopes, da cidade do Recife, e hoje nós vamos continuar com o nosso estudo sobre esse anjo misterioso chamado Metatron, que é um dos personagens muito pouco conhecidos, porém muito falado dentro da tradição judaica, inclusive hoje vamos estar aqui citando vários textos, como se diz, da tradição oral do Talmud, e lembrando que esses estudos que eu estou fazendo com respeito ao Messias, já temos três estudos gravados, um que a gente abriu com o Fábio Pires, chamado Por que os judeus não creem em Yeshua? E já temos dois vídeos gravados, mais ou menos de 15 e um de 22 minutos, mais ou menos meia hora por aí, e a intenção desses vídeos que eu estou fazendo é justamente para a gente estar respondendo essas objeções que surgem por parte de alguns rabinos e de alguns conversos, entre aspas, o judaísmo, que um dia disseram que acreditavam em Yeshua, e de repente agora já não crê mais, e dizem que Yeshua não pode ser Messias, porque Yeshua é uma utopia, que Yeshua é uma lenda, então esses estudos é justamente para a gente provar, tanto com o Antigo Testamento, como também provar com, deixa eu só desativar aqui o microfone do nosso amigo, ok André, provar tanto com o Antigo Testamento, como também com os escritos rabínicos, que Yeshua definitivamente é o Messias de Israel, que incluso vamos ver hoje um site ortodoxo, que diz que Metraton é o próprio Yeshua, e eles ainda colocam assim Jesus. um site rabínico que está em inglês, por suposto, e eu vou traduzi-lo ao português, para a gente ver o que é que os rabinos dizem a respeito de Metraton, ok? Então vamos aqui abrir nossa Bíblia online, um monte de textos que vocês estão vendo aqui para a gente ler hoje, poderíamos aqui, por falta de tempo, eu poderia fazer aqui um PDF, para diminuir o espaço e a velocidade da internet, porém, como não está sendo gravado ao vivo esse estudo, sim em áudio, então podemos ficar tranquilos e compartilhar aqui os textos da Bíblia online. Então vamos a Êxodo, que é onde se relata esse anjo, chamado Metatron, e aqui no capítulo 23 de Êxodo, versículo 20, a partir do versículo 20 ao versículo 21, disse Então, no estudo passado, a gente também falou que, assim como Moisés recebe um título de Redentor, porque Moisés, que queira que não, foi o personagem pelo qual o Eterno usou para redimir, para tirar, para sacar o povo de Israel do Egito, então Moisés recebe um título chamado de Goel, Goel significa Redentor, e também esse anjo misterioso Metatron, recebe também esse título de Goel. E, então, o Malar, que é o anjo Redentor, e na bênção que Jacó profere sobre os seus netos, sobre Manassés e sobre Efraim, Jacó menciona esse anjo, e aqui no livro de Gênesis, capítulo 48, versículos 15 e 16, e um xalão aqui, me perdoe, ao Talmide, e também aqui é o André, que entrou e eu não cumprimentei, desculpa, xalão, boa noite. Aqui em Gênesis, capítulo 48, versículos 15 e versículo 16, disse E abençoou a José e disse O Deus, e eu estou lendo assim, do jeito que está aqui, porque o meu intuito, justamente, é que fique bem claro em que as pessoas que talvez não estejam familiarizadas com as palavras em embrago, e também porque, por suposto, esse tema não é tanto dirigido a Efraim em si, ou seja, ao cristianismo, esse estudo é dirigido principalmente às pessoas que emigraram, vamos dizer assim, para o judaísmo rabínico, e dentro do judaísmo rabínico não existe esse problema de não dizer o nome de Deus, ou Senhor, isso dentro do judaísmo não há nenhum problema, eles mencionam, inclusive, chamam até de Baal, não há nenhum problema você chamar Deus com um rabino, porque isso aí não influi em nada, ele sabe que o que importa é a essência do personagem, não é o nome em si que vai mudar a tua vida, entendeu? Então, justamente para que eles entendam de quem nós estamos falando, e disse aqui, e abençoa José e diz, O Deus em cuja presença andaram os meus pais, Abraão e Isaac, o Deus que me sustentou desde que eu nasci até esse dia. E veja o que diz o verso 16, O anjo, e aqui é uma referência a esse metatom, que é o anjo do pacto, é um anjo misterioso, é o anjo de Iô de Rivavirê, e disse, O anjo que me livrou de todo mal, abençoe estes rapazes, e seja chamado neles o meu nome, e o nome de meus pais, Abraão e Isaac, e multiplique-se como peixes em multidão no meio da terra. E o nome José, que aparece aqui, aparece em hebraico, é de um verbo que significa o eterno acrescenta, Eliosif, Iosef, Deus acrescenta, e aqui embaixo eu disse que multiplique-se, e interessante que essa versão aqui de Almeida, já traduziu o significado da palavra, Veidagu, Veidagu significa que multiplique-se como os peixes, já que Dagu em hebraico é peixe, e interessante que aqui já traduziu corretamente, multiplique-se como os peixes, então José acrescenta o que? A multiplicação dos peixes, quem são os peixes? Os peixes são as das tribos do norte, espalhada nas nações cristãs, que são Efraim, por isso que quando Paulo teve um encontro com o Messias, caiu escama nos seus olhos, e todo esse assunto é um tema muito interessante, recomendo a quem queira aprofundar mais nesse tema, escutar nosso tema sobre o filho pródigo deve regressar, e também sobre quem são as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, aqui diz-se que Efraim seria multiplicado como os peixes em multidão. E o profeta Isaías, vamos à profecia de Isaías, capítulo 63, versículo 9, diz o seguinte, em toda a angústia deles, ele foi angustiado. Veja que interessante, que aqui está se falando de duas pessoas, deles, deles quem? Um povo, e ele um singular, ou seja, aqui está em plural, em singular, em toda a angústia deles, ok, deles quem? o povo de Israel, ele foi angustiado, ele quem? Vamos saber. E o anjo da sua presença os salvou. Pelo seu amor e pela sua compaixão, ele os remiu, e os tornou, ou tomou perdão, e os conduziu todos os dias da antiguidade. Essa frase, dias da antiguidade, em meio olã, dias de eternidade, também pode se traduzir, assim como Miquéas, capítulo 5, traduziu em referência às origens do Messias, chamando os dias de eternidade. Aí ele fala das origens do Messias, do seu nascimento, etc. E um rabino dentro do mundo judaico, do mundo ortodoxo, chamado Yosef Haim, conhecido mais bem como Ben-Esh, Ben-Esh Haim, comentando essa passagem de Isaías, capítulo 63, ele disse que esse verso deveria ser lido, em toda a angústia, não há aflição nele. E disse, A forma como o verso é lido expressa a situação durante o exílio de Israel, em toda a angústia, ele está aflito. Onde quer que eles forem exilados, a presença divina estará com eles. Meglá 99a A forma como o verso está descrito descreve a situação no futuro. Naquele tempo, nós iremos entender que, em toda a sua angústia, não houve realmente uma aflição para o sofrimento causado a ele pela maravilhosa salvação. Então, a referência é Ben-Esh Haim, Dia de Paz, Yeshivat, Arravat, Shalom, página 169. E também um rabino chamado Tzirak de Yaku, do século XIII e século XIV, disse o seguinte, E de fato, Mosher é uma roda no céu em segredo, que eles chamam de San Dalfon. Sobre a terra, mencionando Ezequiel, capítulo 1, ou seja, no reino da corporeidade, o segredo de Moisés é no céu, ou seja, na espiritualidade, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E veja o que esse rabino disse, E esse Espírito que pairava sobre as águas é o Espírito do Messias. Gênesis Rabá, 2 e 4. E é Mosher, o sumo sacerdote, ungido pelo óleo, a santa unção sobrenatural, o verdadeiro Messias que virá hoje, se ouvirá a sua voz, cujo nome é encontrado nele, ele nos redimirá, e em toda a nossa angústia, veja o que ele disse, e em toda a nossa angústia, ele foi angustiado, e o anjo da face do Senhor nos salvou. Então, o rabino está citando esse trecho aqui de Isaías 63, e disse que o Espírito do Senhor repousará sobre ele. Citando Isaías, capítulo 11, versículo 2, Aqueles e todos semelhantes a eles sugerem a Metraton, o príncipe do rosto. Yitzhak Yako, Sefe Otzahai, 93A e B, citado em messiânicas, Moshe, e a referência está aqui em inglês, é a outra parte que eu não sei pronunciar, porém, essas referências vão estar disponíveis aí na descrição desse vídeo. Ok? Então, e de onde eu estou sacando essa informação, simplesmente desse aqui, está vendo? Aqui, é desse livro, que eu não tenho PDF, eu achei esse livro online, aí na internet, e eu copiei todo esse livro, e converti ele em PDF, traduzi ele pelo Google Tradutor, e formei um PDF desse livro aqui. Ok? Então, o que nós estamos vendo aqui, é que esse rabino fala isso, e também um rabino chamado Isaías Orovich, conhecido como Rabino Sela, diz o seguinte, temos explicado em diversas ocasiões, que o Sarchalom, ou seja, que o príncipe do mundo, o anjo a quem Deus confiou a alocação adequada dos alimentos no mundo, é chamado Metraton, ou Na'ar, e disse, a função de Moisés também foi de prover para a necessidade do seu povo, ele já é, no caso Moisés, só um minutinho aqui, e ele se referindo aqui a Moisés, ele disse que Moisés também é referido como, deixa eu desativar, ok, que Moisés é referido aqui como também como sendo um Na'ar, quando a fila de Faraó encontrou, embora normalmente ele só deveria ter sido referido como Ialed, ex do capítulo 2, e disse, nossos rabinos disseram que a voz de Moisés era como de um Na'ar, e o próprio nome Moisés também é um acróstico para Metraton, Sarapani, ex do 24, versículo 1, que disse, Ve'el Mosheramá, ele'el Adonai, e disse que os rabinos comentam que o nome Moisés era Metraton, assim como o nome do seu mestre, e a descrição de Moisés como Na'ar, então é uma alusão à sua função que é semelhante à função de Metraton, e vai a referência a Rabino Sela, página 756, 757, e disse, o anjo do Senhor desempenha um papel significativo, misterioso para a redenção, e seu nome enigmático implora por uma explicação mais profunda, e ele faz uma pergunta, quem é esse anjo? Então, ele não dá a resposta no seu livro, porém, quem é o anjo? Quem é esse anjo Metraton? E para a gente entender o que é um anjo, e eu creio que todo mundo aqui já sabe o que é um anjo, porém, quem vai escutar essa gravação e nunca ouviu o significado original de um anjo, anjo, é uma... a palavra anjo é... são... na verdade são mensageiros, são... em si a palavra em grego Ângelos é uma tradução direta do hebraico malar que simplesmente significa mensageiro, inclusive malar é... a palavra anjo e rei tem as mesmas letras malar, malar e meler é praticamente as mesmas raízes e simplesmente significa o mensageiro, embora muitas vezes a palavra anjo pode se... se referir a uma entidade espiritual e a definição mais ampla em hebraico também pode se referir a qualquer pessoa a um ser humano ou... enfim ou a um anjo seja lá quem for que execute uma tarefa de mensageiro de um agente o que se conhece em hebraico como xilirute que é a agência do enviado xilirute vem da palavra xiliar por isso que os apóstolos são chamados xiliar porque eles são enviados e xilirute tem a ver com... uma missão de quem... um exemplo se eu envio aqui o Vick aí no Ceará para uma missão e... e todo mundo me conhece no mundo inteiro de repente eu envio o Vick então quem receber a Vick vai estar recebendo a mim ou seja quem olhar para a Vick não vai ver Vick vai ver eu por quê? porque a minha autoridade e o meu nome não é que o Vick vai mudar o nome dele de Vick para Marlon senão que o meu nome implica o que? a minha autoridade vai estar em Vick e todo mundo que honrar a Vick estará honrando a mim e o Talmud também fala acerca dessa agência divina desse xilirute dizendo que o agente do governante é como o próprio governante Babacama 113b Haggag 10b 72b Nedarim edição impressa e a palavra para a gente em hembraico como eu falei é a palavra xiliá que significa um enviado e Yeshua no livro na carta aos hebreus também Yeshua é chamado de um xiliá de um apóstolo então por quê? porque um apóstolo um xiliá ele atua como representante daquele que ele enviou por isso que Yeshua disse a Tomé a André se não me engano quem vê a mim vê o pai como me pede e mostra-me o pai eu estou no pai e o pai está em mim e também existe um tratado dentro do Talmud chamado tratado de Haggag que está na seção 10b Nerarim 72b dizendo o seguinte o agente de um homem é como a si mesmo ou seja é como José do Egito e Faraó todo mundo que desonrasse José do Egito na verdade estava desonrando a Faraó por quê? porque na verdade José do Egito era uma representação de Faraó ou seja ele era o próprio Faraó no sentido de que ele estava com a autoridade de Faraó e interessante que Yeshua ele amplia esse conceito de shilihuti do enviado no evangelho de Mateus vamos aqui a Mateus Mateus capítulo 10 versículos 40 e 41 veja o que Yeshua vai dizer disse quem vos recebe a mim me recebe e quem me recebe a mim recebe aquele que me enviou quem recebe um profeta em qualidade de profeta receberá galadão de profeta e quem recebe a um justo na qualidade de justo receberá galadão de justo então sobre esse anjo Metraton ok existe um rabino chamado Rabino Nehrman é o famoso Nehrman de Breslov e a comunidade de Breslov interessante que os Breslov em Israel eles são como se fosse os crentes pentecostais aqui no Brasil eles são muito dados não é que eles creem em toda coisa que criam os evangélicos pentecostais não eles são porque o que é que o cristão evangélico ele se enfatiza muito é no pulo é na alegria é no poder no fogo inclusive não sei se vocês já assistiram um filme chamado Os Pazim que é um filme que nós assistimos durante a festa das cabanas onde de repente Mocho Balanga que é um judeu desse filme aí que é gravado inteiramente em Israel ele de repente ele está assim meio que liso sem dinheiro e quer celebrar as festas das cabanas tem que apresentar um alulave tem que ter um limão e ele não tem dinheiro já que o Sabino vem de sucar de repente ele vê um trio elétrico com um monte de judeus de Breslov dançando ou seja esse judeu de Breslov é um tipo de crentes evangélicos aqui no Brasil que são dados a cruzadas a festas etc etc então esse Rabino de Nahimã de Breslov no Instituto de Pesquisa Breslov Mãe página 79 diz o seguinte o anjo Metraton é o chilear de Deus seu agente responsável por este mundo físico ou seja em outras palavras que esse Rabino de Breslov é Nahimã que nunca creu em Yeshua com Messias porque os judeus de Breslov acreditam que ele é o Messias ok rogam a Deus oram ao Eterno em nome de Nahimã ai Nahimã que tu não sei se inclusive até a mulher desse moço balanga no filme de de Spazin ela fica orando assim para que Deus envie alguém para mandar dinheiro ela começa a orar em Hebraico começa a falar ai nosso Rabino de Breslov que nos ajude que tu interceda por nós enfim e quanto a isso aí ninguém critica o povo só critica a gente que ora em nome de Yeshua porém os judeus podem orar em nome de de Nahimã podem orar no nome de Rabina Kiva podem orar no nome do Hebe Lubavitch que não há nenhum problema o problema é a gente que não pode orar no nome de Yeshua então também tem um tratado no Talmud chamado Likutei Moharan onde esse mesmo Hebe de Nahimã ele vai dizer o seguinte na 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 página 183 Instituto de Pesquisa Breslov Nahimã de Breslau Luk de Moharan disse o seguinte para o nome de Metraton é como o de seu mestrado como está escrito em Êxodo 23 e 21 porque o meu nome está nele esta é a função inferior em outras palavras o Kadosh Barohu ou seja o Santo e Bendito seja ele se reveste de Metraton durante os seis dias da semana e governa o mundo através de Metraton ou seja o que esse Rabino está dizendo que Metraton e o Eterno é o mesmo ser ou seja que o Eterno se reveste em Metraton atua como Metraton ou seja como que o Eterno quando por exemplo quando esse anjo apareceu Abraão em outras palavras quem que estava aparecendo Abraão o próprio Eterno de acordo a interpretação desse Rabino lógico que ele não está dizendo isso porém nós lemos o que ele diz aqui que o Eterno se reveste de Metraton durante os seis dias e governa o mundo através dele ou seja isso encaixa perfeitamente com nossa crença porque o que foi que o apóstolo João disse que o mundo foi feito por quem por Yeshua e sem ele nada do que foi feito ou se fez então os Rabinos estão de acordo com o que nós queremos e nesse comentário de Breslov ele também explica dizendo assim o Shabat está em um nível muito mais elevado de santidade do que os demais dias da semana e disse completamente o Shabat é santo com as forças negativas e com as forças negativas e qualidades de mal falsidades etc que não tem em nenhum lugar isso não é verdade dos dias da semana durante os seis dias da semana uma mistura de bem e de mal de falso e verdadeiro e etc predominam da mesma forma que Deus é por assim dizer completamente santo regendo o mundo no Shabat é inteiramente sua jurisdição pessoal e domínio no entanto durante os dias da semana Hashem como está assim no documento se reveste do anjo Metraton isso está em Yevamot Zafot Zohar ponto 16b página 126a e disse através dele Hashem governa o mundo não abertamente mas indiretamente através de um véu então também nesse mesmo comentário de Likutei Moharan agora está na página 115 o Instituto de Pesquisa disse o seguinte esse distanciamento da absoluta santidade permite o aparecimento de uma criação separada do mesmo provido do eterno que em última análise o que proporciona ao homem a vontade livre e máxima para servir a Deus em sua própria vontade e também existe um estudo hoje de um judeu chamado Alam Alam Segal dizendo o seguinte disse que o mediador angelical e chefe a quem podemos chamar por um número de termos o vice-regente de Deus é facilmente distinguido a partir da multiplicidade de criatura divina pois o anjo principal não é só a cabeça do celestial anfitrião mas às vezes participa do próprio ser ou divindade de Deus os abinos mais importantes da história de Israel chamam principais anjos de Deus Metratã ou melhor vou traduzir numa linguagem mais hebraica chamam o principal anjo de Yod-Him-A-V-Him-Metratã isso está em Alam F.segal Universidade Press página 43 então quer dizer o que que esse anjo Metraton ele tem vários nomes ok porque inclusive um rabino chamado Moshe Ben Menahem num livro chamado Gráfico de Pragas ele escreveu esse texto chamado de Shevaim Shemote de Metraton onde diz o seguinte o leitor não deve em seu coração dizer que ele está sozinho e que os nomes de Metraton ainda existem para estes são 70 nomes apenas de Metraton Sarapanim é revelado ao rabino Ismael e os nomes restantes do Sarapanim ou seja do príncipe do rosto ou seja príncipe do rosto por que são príncipe do rosto o que Yeshua disse mais uma vez ao discípulo quem vê a mim vê ao pai e Sarapanim é uma referência a esse anjo como que ele manifesta o rosto de Deus e a gente explicou isso com bastante clareza no estudo que fizemos de Gênesis capítulo 1 verso 26 quando ele fala que façamos uma nossa imagem semelhança nós vamos buscar também textos judaicos e rabínicos para provar que realmente Yeshua é quem o eterno está falando ali e disse mais estão incluídos os 70 nomes por isso que dizem que Deus tem 70 nomes de acordo com suas ações e com suas obras por assim dizer como abençoado toda a Torá é composta pelos nomes do santo e todos os nomes estão incluídos nos nomes conhecidos dos rabinos Moshe Benahiman Graf Chivin Shemot de Metraton já no século 17 livro hebreu página 995 e também ou seja que esse rabino segue dizendo o seguinte que embora que não seja Messorá o erudito judeu do século do século primeiro chamado Filon de Alexandria preservou uma tradição dizendo que o anjo e seus muitos títulos isso ilustra a antiguidade do conceito e disse ele vai citar aqui o que esse Filon de Alexandria que era um judeu heleno que era um judeu helenista era um judeu que é um historiador muito reconhecido no meio do povo de Israel e disse o seguinte e mesmo que haja ainda mesmo que não haja qualquer um que seja digno de ser chamado filho de Elohim no entanto deixa-o trabalhar diligentemente para ser adornado de acordo com sua palavra o primogênito o mais velho de seus anjos como o grande arcanjo de muitos nomes pois ele é chamado de autoridade e o nome de Deus e o verbo e o homem de acordo com a imagem de Deus ou seja quem é que o apóstolo Paulo falou que é a imagem do Deus invisível é Yeshua então os rabinos e os historiadores que não creram em Yeshua estão nos dando de bandeja a convicção de que nós não estamos crendo em uma mitologia que nós não estamos crendo em alguém que inventado por Roma simplesmente os rabinos tinham esse conceito de que o Messias era o que iria manifestar a imagem de Deus por isso que Paulo falou que ele expressa a imagem do Deus invisível então quando em Gênesis falou que façamos uma nossa imagem semelhança e o apóstolo Paulo disse que o Messias é a imagem do Deus invisível a quem é que nós somos parecidos ou seja a quem foi que Deus criou a humanidade a imagem de quem pois a imagem de Yeshua não foi a imagem dos anjos porque o anjo não tem imagem e tampouco foi a imagem de Deus porque Deus não tem imagem ou em outras palavras se foi em Deus se nós fomos feitos a imagem literalmente de Deus perdão de Deus do Eterno então esse Deus estava manifestado na pessoa de Yeshua então aqui esse filão de Alexandre disse que o nome de Deus e o verbo e o homem de acordo com a imagem do Eterno é aquele que vê Israel razão pela qual eu estava induzido há pouco tempo para louvar os princípios de quem disse nós somos todos filhos de um mesmo homem por isso mesmo que ainda não são adequados para serem chamados filhos de Deus ainda podemos merecer sermos chamados filhos de Deus filhos da sua imagem eterna da sua palavra mais sagrada para a imagem de Deus e a sua palavra e ele segue dizendo mais e de fato em muitas passagens da Torá os filhos de Israel são chamados ouvintes daquele que vê uma vez em que a audição é homenageada com o segundo posto próximo depois do sentido da visão e uma vez em que está em necessidade de instrução e todas as vezes seguindo ou segundo para aqueles que podem receber impressões claras dos assuntos que lhes sejam submetidos sem qualquer forma filão da Alexandria confusão das línguas página 28 interessante que no nosso próximo estudo nós vamos ver um tema sobre o exílio oculto e vamos saber vocês vão ver umas referências impressionantes do texto do Talmud onde diz que o Messias está escondido em Roma por isso que os abinas associam a palavra Ezaú e a palavra Yeshua porque o nome Ezaú e Yeshua se escrevem com as mesmas letras literalmente com as mesmas letras a diferença do nome de Ezaú para Yeshua é que o nome de Yeshua contém um vave contém agora me esqueci a letra até o nome de Yeshua agora me esqueci porém o importante é que os abinos dizem que Yeshua está escondido atrás de um portão que se chama o portão de Roma que de acordo com o texto do livro de Cantal de Salomão quando se fala do amado diz que o amado está por trás do muro e me vê pela janela será um tema interessante esse tema do exílio escondido que nós vamos saber aí que vai também tirar toda escama dos nossos olhos e toda dúvida eu creio porque a mim eu não tenho uma mínima dúvida de que Yeshua é o Messias porque se Yeshua não for o Messias podemos agora comer aí as bistecas de porco ter os camarão as coisas que você tanto gostava porque porque se Yeshua não é o Messias pode acabar com essa história de fé porque outro não será então aqui nós citamos aqui esse texto de Filon a confusão de língua então para a mentalidade moderna essas palavras são palavras difíceis de entrar na cabeça porém para a mente antiga haveria um monte de possibilidades com respeito a esse metratom a essa especulação das origens de metratom porque no estudo passado nós demos três três relatos de nome sobre essa questão de metratom porque no latim se chama metator o que significa mediador ou no grego metatronus ok metatronus por isso que metratom significa por trás do trono ou ao lado do trono e vamos saber mais na frente aqui nesse mesmo estudo que quando Daniel viu uma visão no céu do próprio eterno Daniel não viu um trono Daniel disse que viu o eterno sentado sobre tronos por isso que diz que metratom é aquele que se senta no trono e no aramaico metator que significa guia e o rabino chamado rambam ou maimonides para quem queira assim ele vai responder essa pergunta sobre a etimologia do nome de metratom dizendo que este é o grande anjo que por conta do que é chamado metratom o significado da palavra é o guia da estrada o guia do caminho assim os rabinos disseram o cadós do barulhu o santo benito seja foi o próprio metratom ou seja foi o guia para Moisés então veja o que maimonides está dizendo que o próprio metratom que é esse anjo do pato que o eterno era esse metratom que guiou a ao povo de israel a guia a Moisés interessante que por um lado a Torah disse que quem entregou as tábuas da lei foi esse anjo e por outra parte disse que quem entregou foi Deus ou seja não parece algo aqui que nós talvez não estamos captando ainda ou melhor vamos melhorar aqui o que eu vou falar será que nós não estamos limitando ao eterno na forma dele se manifestar que muitos dizem assim não o eterno só é um outros dizem não o eterno é três não não o eterno é dois então como pode ou seja será que nós podemos limitar o eterno porque Daniel disse que viu milhares de milhares Daniel disse que viu tronos em plural será que o eterno é tão largo assim tão lugudo que não cabe um trono só ou porque não fizer um trono bem espaçoso para caber o eterno então segue dizendo aqui o que disse Marmonides e ele mostrou-lhe toda a terra de Israel Rambam Êxodo aí está a palavra Shaddai Shaddai significa diferentemente do que muitos dizem que Shaddai significa demônios isso mentira porque Shedin não é demônio ok ou perdão como é que se chama dizem que Shaddai era as montanhas dos deuses toda essa essa filosofia que ninguém sabe de onde tiraram isso Shaddai simplesmente significa peito seio que a palavra Shaddai Shaddai significa peitos por isso que Isai disse que o eterno é como uma mãe que alimenta que pode uma mãe esquecer do seu filho que alimenta que eu não me esquecerei porque porque Shaddai tem a ver com peitos e Shaddai e Metraton tem o mesmo valor numérico ou seja Shaddai a letra Shindalati dá o valor numérico de 314 e Metraton que são as letras Men Dostete um Rish que é uma cabeça no paro hebraico um Vav e um Num final também tem um valor de 314 então quer dizer o que? que o valor numérico de Metraton é igual a esse título divino de Shaddai que vocês estão vendo aqui na tela são as letras Shindalati e Yod que formam um acróstico de que? essas três letras Shomer Daltot Israel e o que significa Shomer Daltot Israel o guardião das portas de Israel então aí vocês estão vendo essa foto ok e o que é que a Torá nos ensina a colocar na porta? qual é o mandamento que a Torá é é ordena a cada filho de Israel colocar em seus ombrais da porta vamos a Deuteronômio capítulo 11 versículo 18 ao versículo 20 diz o seguinte põe depois estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma e atai por sinal na vossa mão para que para que estejam por frontais entre os vossos olhos ou seja aqui e os abinos fizeram desse mandamento uma alegoria de usar o tefilim o tefilim que é aquela caixinha que você amarra na mão na mão esquerda representando o coração e na testa interessante que o sistema que o o adversário ele não cria e isso não tem nada a ver com o tema porém só para a gente entender que como o diabo não cria ele imita então o que é que ele vai fazer também? vai colocar um sinal na mão como e um sinal na testa como símbolo do seu sistema que muitos dizem que é o chip e nós vamos estudar sobre na segunda parte na terceira parte do tema sobre é o islamismo e a besta onde a gente vai ver justamente sobre o anticristo o islamismo e a besta e a besta do apocalipse que a marca da besta simplesmente tem a ver com tua com tua com tua maneira de atuar e com tua maneira de pensar porque se uma pessoa diz em seu coração não, não, não o shabat foi abolido é os mandamentos já foram ultrapassados isso aí já não existe mais essa pessoa que queira que não já está marcada com o sinal da besta porque o eterno coloca atai e se põe pois essas palavras no vosso coração e na vossa alma e ataias por sinal aonde? na vossa mão ou seja o que significa a mão trabalho significa obras por isso que Paulo e Tiago falou que a fé sem obras é morta e Paulo quando disse que a salvação não vem pelas obras não é obra da Torá que não te salva Paulo está falando além das obras que você cria que você inventa que você que não está de acordo com a Torá porque se é assim então quem quem que está certo Paulo ou Tiago porque Tiago disse que a fé sem as obras é morta ou seja eu não posso guardar a Torá para me salvar pelo contrário eu guardo a Torá porque eu sou salvo ou seja para demonstrar a minha fidelidade e o meu amor ao eterno pelo resgate que ele me fez me teve a mim o que é que eu vou fazer? eu vou é como se diz eu vou obedecê-lo é a mesma coisa aqui da gente que somos casados ou seja o Thelma é casado o Talmir é casado creio que o Vicky eu não sei se o André é e eu sou então como é que eu digo assim a minha esposa olha eu te amo eu juro amor eterno a você porém eu não demonstro com atos a ela que eu lhe amo ou ela vice-versa a mim que espécie de amor é esse? amar de boca eu te amo meu amor mas eu só vivo na Gandaya eu só vivo aí nas Notárias e vivo com outras mulheres outras mulheres com outro homem e que espécie de amor é esse? então o amor tem que se mostrar obras a fé sem as obras é morta então aqui disse no versículo 18 o mandamento está ensinando a Torá ao nosso filho por isso que constantemente eu estou gravando o vídeo com meu filho assim sem estar ao vivo gravo aqui em áudio transforme em vídeo já estou pensando já depois de estamos gravando já a Eclesiastes já estou pensando em gravar primeiro os corintos com ele enfim sempre está colocando na cabeça do meu filho essas palavras porque quando ele quer crescer existe uma grande possibilidade de ele não se desviar desse caminho que não é uma garantia que ele não vai se desviar porém eu tenho 99% de chance que ele permaneça nesse caminho então o mandamento da Torá é ensinar nossos filhos a Torá a lei a Bíblia os 66 livros da Bíblia e se falam delas aonde? é só no Shabat? não assentado em tua casa andando pelo caminho deitando ou te levantando ou seja, está no ônibus com teu filho lá no carro olha um passarinho de repente olha filho está vendo aquele passarinho e de repente ele vê ou está vendo aquela flor do campo que flor linda que lindo pai sabia que o Messias falou que nem Salomão em toda a sua beleza em toda a sua grandeza se vestiu como essas flores falando da fé que nós temos que ter fé não podemos estar preocupados está vendo o passarinho enfim sempre está falando no caminho não deitar não levantar seja lá onde for que nós estejamos sempre temos que estar falando da Bíblia eu acho um pouco eu fico até um pouco triste quando eu vejo principalmente num dia principalmente num Shabat todos os dias são para o Eterno e todos os dias para a gente inclusive quando Paulo falou ali em Romanos que um faz diferença entre dias e dias Paulo está falando de uma cultura que existe em Israel que tem judeus que contam cada dia da semana como se fosse um Shabat e tem judeus que contam ficam contando os dias para se chegar ao Shabat hoje por exemplo hoje é quando? hoje é quarta então falta quantos dias para o Shabat? dois, né? quarta, quinta não, três que eu tenho sexta dia ainda é quinta e sexta então o que é que falta? não, não falta dois dias para o Shabat então quem não contar de maneira como eu então havia essa confusão por isso que Paulo falou que um faz diferença de dias e outro de dia porém todos fazem para Deus para o Eterno então não está falando que você ah não, não eu vou guardar o Shabat num domingo de ramo não, eu guardo na segunda ah, o Shabat é quando eu quiser o Shabat é Jesus já cumpriu por mim não, isso não é o que Paulo está falando Paulo está falando dessa cultura que havia em Israel que havia até hoje existe de rabinos e judeus que ficam contando os dias um conta que falta dois dias para o Shabat e outros vivem cada dia da semana como se fosse um Shabat então eu fico muitas vezes até assim fico triste ver pessoas provavelmente num dia de sábado assim com postagens ou conversas que não tem nada a ver com o mandamento no Shabat que não devemos pensar em outra coisa não devemos desviar nossas pernas e nossas palavras que não sejam relacionadas com a Bíblia então disse aqui assentado em tua casa e andando pelo caminho e deitando e te levantando-te e veja o que diz no versículo 20 e escreve-as nos umbrais da tua casa e nas tuas portas e aqui disse que é para escrever esses mandamentos que é um símbolo da Mesuzá que nós colocamos nos umbrais da porta disse escreve-as nos umbrais da tua casa e nas tuas portas interessante que Jerusalém a cidade de Jerusalém é chamada de que? do monte ou seja especificamente o monte do templo é chamado de que? do portão do céu e vamos ver o que diz aqui Gênesis 28 versículo 17 disse o seguinte e temeu se referindo aqui a Jacó e disse quão terrível é este lugar este não é outro lugar senão a casa de Deus e esta é a porta dos céus ou portão dos céus e interessante que é que a a letra a letra que é essa letra que está aqui em uma foto que eu tenho para mostrar para vocês da Mesunzá ela está estampada no nome de Jerusalém no nome de Jerusalém através do Xim e o Zohar também que é um livro muito importante Zohar significa esplendor e o Zohar ele os abinos que comentam esse Zohar o livro de Zohar identifica o Metraton como a porta não sou eu quem está dizendo os abinos ou seja o livro do Zohar diz que Metraton é a porta e eu vou ler aqui isso está na Zohar vai dizer Zohar.com diz o seguinte e além disto aqueles que dominam neste mundo fazem-o através dele Metraton e aqueles que são impedidos de governar também nesse mundo são detidos por ele Metraton todos eles são dependentes dessa escada ok e essa escada é uma referência à escada que Jacó viu e disse Metraton e pior que ele não disse só Metraton disse Metraton domina todos eles como está escrito Eskihashem estava em cima dela quando Jacó acordou e disse isso não é mais do que a casa de Elohim e esta é a porta dos céus seguramente Metraton é a casa de Hashem é a porta através da qual se passa a vir de dentro como está escrito no Salmo 118 versículo 19 que disse abre-me as portas da justiça irei ter com eles e louvarei a Iar isso está literalmente no Zohar e disse também citando o versículo 20 do capítulo 118 de Salmo disse esta é a porta para Hashem Yud-hei Bav-hei e a porta dos céus e tudo é um e tudo é um ou seja como que o eterno Metraton fosse um é a mesma pessoa e disse tudo é um o que significa que as portas da justiça o portão de Hashem é a porta do céu e a porta do céu são um que é Metraton ok então Yeshua assim de uma maneira é de uma maneira interessante porque será que Yeshua conhecia a Torá será que Yeshua foi criado por Roma será que Yeshua foi alguém que ou seja é um conto de fadas porque veja o que que Yeshua disse eu não vou ler esse texto porque eu não abri a eu não abri a página de João capítulo 10 porém vou citar porque é um texto que praticamente todo mundo sabe de cor quando Yeshua disse eu sou a porta se alguém entrar por mim salvar-se-á entrará e sairá e achará o que pastagem e interessantemente que esse Rabino novamente esse Rabino Nehriman de Breslov é aí no no é como se chama Nehriman Torá exo Levítico Breslov Instituto página 205 veja o que ele disse disse o meu nome se se referir no nome do eterno ou seja o meu nome refere-se ao santo de Deus ou seja ele disse ao Kadoshi Shaddai este nome pode ser encontrado dentro do anjo Metraton no sentido de que Hashem se esconde por assim dizer dentro de Metraton e mais uma vez no estudo que vamos fazer sobre o exílio escondido sabe quem que os abenus dizem que está dentro de Roma é o próprio eterno na pessoa do Messias e existem fontes para isso que vou mostrar dentro do próprio Talmud que diz que quem está no exílio é o próprio eterno porque foi o próprio eterno que disse o que é Jeremias eu irei eu mesmo vou buscar as minhas ovelhas eu cito esse texto e vamos ver esse tema não percam e diz aqui que o eterno está por assim dizer dentro de Metraton e através dele dirige o mundo o vínculo entre El Shaddai e o nome Metraton se reflete em seus valores numéricos que são dentro o Rabino Rashi disse que Metraton corresponde a Torá assim como o eterno está escondido dentro de Metraton e usa esse anjo para fazer a sua obra assim também ele está escondido dentro da Torá devemos reconhecer que como Deus é maior do que a Torá não devemos contentarmos somente com o estudo da Torá se não nos esforçar em sempre servir ao eterno em elevados níveis de pureza santidade como um desadiki como um justo então aí vocês estão vendo a letra Xim dentro de um ou no no amezuzá para quem não sabe como se prega ou como se usa o amezuzá é dessa forma aí vem esses furinhos aqui que você na verdade o meu não coloquei parafuso o meu coloquei um isopor por trás e colei porque no dia que eu sair daqui eu arranco ele facilmente ele não enferruja porque não tem contato com o ferro com o parafuso porém esses furinhos se colocam parafusos é dessa forma que se usa uma um amezuzá no sombraio da porta e o Zohar continua dizendo o seguinte esta é a palavra Shadai como está aí na foto aqui de Shadai no amezuzá Shin Dalit Yodi que ensina sobre os três ramos dos patriarcas Yodi Rivavirre Noscelohi Yodi Rivavirre sendo os três nomes paralelos aos três ramos dos patriarcas que são Hesed significa graça Gevurá que significa poder e Teferiet que significa glória e esses três nomes contém Yodi Dalit que são as letras perdão que formam o Dalit Yodi de Shadai e Shadai é Isodi de Zeim Arpin e o fato de Shadai e Metraton ter o mesmo valor numérico que Hayah Meireman ou seja o Hayah Meire Nan significa o pastor fiel isso está em Zohar Hayah Meire Nan Parashat Pincha Zohar ponto perdão ponto eita ponto com ok e mais uma vez esse mesmo Rabino de Nariman ele disse o seguinte ele vai citar agora no Rambam êxodo 23 Mispatim ou seja Parashat Mispatim traduzido pelo Rabino Shely Shilol Casa Publicadora página 410 411 413 dizendo o seguinte a propósito da verdade os ensinamentos místicos da Kabbalah e não se assustou que a palavra Kabbalah não é nenhum bicho de cabeça simplesmente Kabbalah significa é como é agora eu me esqueci o signo de Kabbalah significa eita eu me esqueci agora tanta informação na cabeça não se preocupe com Kabbalah e disse este anjo foi prometido aqui é o anjo redentor em quem é o grande nome Yaro Eterno é uma porta é uma rocha eterna este é o que ele quis dizer quando disse eu sou o Deus de Betel pois este é o costume do rei para morar em seu palácio ele é chamado de Malar porque toda a conduta deste mundo é por esse atributo e os nossos Rabinos disseram que este é Metraton um nome que significa o guia do caminho ou seja veja o que disse assim o guia da porta e quem foi que disse eu sou a porta quem não entrar por mim não se salvar foi Yeshua e disse te leve ao lugar que te preparei referindo-se ao santuário eu ainda vou mencionar os significados Rabinos ao dizer que o nome de Metraton no montante das letras e números e mesmo com o nome de seu mestre sua voz é portanto a voz do Deus vivo e é obrigatório em cima de todos nós judeus dar ouvido a sua voz pela boca dos profetas porque não perdoará a vossa transgressão se você se rebelar contra a sua palavra porque aquele que se rebelar contra ele se revela contra o próprio eterno e contra o nome que está nele e ele merece ser cortado pelo atributo da justiça sua voz suprema ou seja sua voz é a voz suprema ou seja veja o que Rabin está dizendo aqui esse Rabin do Menarim perdão está dizendo que quem não ouvir Metraton é a mesma coisa que está se revelando contra o eterno ou seja Moisés falou disso que o eterno enviaria um anjo ou perdão um levantaria um profeta semelhante a ele e quem não ouvisse as palavras desse profeta era o mesmo que estivesse como se diz não ouvindo as palavras do eterno e apesar de todas as descrições de Metraton como um anjo tem um Rabino chamado ou existiu um Rabino chamado I.O.L. ou Joel Joel David Beck não é David Beck do jogador David Beck é assim que se pronuncia não sei e disse o seguinte disse ao comentário de praticamente qualquer coisa perdão ao contrário de praticamente qualquer coisa que você leu em outros lugares sobre esse fenômeno se referindo a Metraton Metraton não é um anjo isto é e vamos saber daqui a pouco no site que realmente Metraton não é um anjo um site ortodoxo vai dizer que Metraton é o próprio Jesus assim está literalmente o próprio Yeshua e disse isto é verdadeiro apesar do fato de que Rabinos bem como a própria Torá em numerosos exemplos refere-se a Metraton como um malar ou como um mensageiro o malar termos é sempre traduzido como um anjo ou mensageiro temos que reeducar a nós mesmos ou seja redefinir-nos a nós mesmos em nossa percepção da realidade que Metraton não é um substantivo ou seja uma pessoa mesmo uma pessoa angelical lugar ou coisa Metraton é o metamalar é o metamensagem o metameio para a revelação do Ein Sofim mas então como Machal Miklo Han que ficou famosa o meio e a mensagem um paradoxo frustrante ou proibido e disse onde é que eu parei aqui não comentaram mas tanto disse só até percebemos em relação de Metraton a Deus e o mesmo relação que a luz do Ein Sofim ou do Ein da página 207 um livro aqui que ele refere que eu não sei qual é ele disse a ligação dos seis dos dois não é linear mas sim o fim e é enrolada no início mesmo se tentarmos uma categorização mais sofisticada de Metraton como metassistema que é perfeitamente bem enquanto continuamos a ser extremamente conscientes de suas limitações dimensionais isso coloca Metraton em toda uma categoria por si só para os quais temos pouco para comparar este meta-anjo é maior do que todos os anjos juntos agora o que é exatamente é esse todo que é maior do que se soma das suas partes angelicais fala sobre outro mundo ou outro além literalmente assim ele é chamado de príncipe da presença mas a presença do que ele faz uma pergunta mesmo que no material que você pode ler sobre Metraton incluindo o material que estou apresentando descreve Metatron como uma entidade angelical não acredito nisso Metatron é grande é maior do que o universo mas em relação ao Aisof a fonte de bênção ainda é chamada E quando nós estudarmos o livro de Hebreus vamos saber que realmente existe dois eternos ou seja existe dois a Bíblia literalmente literalmente a Bíblia o Antigo Testamento menciona dois em um mesmo versículo um deles é quando Satanás vai acusar o sumo sacerdote Josué veja que interessante Satanás vai acusar o sumo sacerdote Yeshua e de repente disse ali disse o Yod-Re-Vav-Re disse a Satanás Yod-Re-Vav-Re te reapreenda ou seja como que o Yod-Re-Vav-Re menor Catã está dizendo a Satanás que Yod-Re-Vav-Re maior Gadol reapreenda a Satanás ou seja dá uma referência de que existe dois eternos ok isso está a referência a Rabino Joel David Me-Et Mentor Razão Ha-Torah então Yod-Re-Vav-Re menor que é um dos nomes de Metraton justamente esse Metraton é conhecido como Yod-Re-Vav-Re Catã esse título é incomum também é um título intrigante porque tem um texto também chamado do Sefer Ha-Rei-Halot e muitas vezes é chamado do terceiro Enoque esse livro e disse o Rabino Ismael disse o anjo Metraton o príncipe da presença divina disse o santo e bendito seja ele revelou-me a partir desse momento em diante todos os mistérios deixa eu voltar aqui ok disse o Rabino Metraton me revelou todos esses mistérios da sabedoria todas as profundezas do perfeito da perfeita Torá e todos os pensamentos dos corações humanos todos os mistérios do mundo e todas as ordens da natureza diante de de mim como eles se revelam perante o Criador a partir de então olhei e vi profundos segredos e mistérios maravilhosos antes que um homem pense em segredo eu vi o seu pensamento antes de agir eu vi o seu ato não há nada em cima no céu ou nas profundezas da terra escondida de mim e disse o Rabino Ismael Metraton o príncipe da presença divina me disse fora do amor que ele tinha por mim mais do que para todos os habitantes das alturas o santo e bendito seja formado por mim o manto majestuoso em que todos os tipos de luminárias foram criados e ele me vestiu da mesma e eles foram formados por mim foram formados para mim um manto glorioso em que o brilho e o esplendor e o brilho de todo tipo foram fixados e ele me envolveu nele e ele fez para mim uma coroa real em 49 pedras resplandecentes foram colocadas cada uma como a órbita do sol e o seu brilho brilhou nos quatro trimestres do céu de arabote nos sete céus e para os quatro cantos do mundo colocou-me sobre a minha cabeça colocou-me sobre a minha cabeça e ele me chamou o menor o senhor ou seja na presença de toda a sua casa na altura como está escrito meu nome está nele referência Enoque 6 1 perdão Enoque 11 versículo 1 12 diz o testamento Pseudo Pirigraf página 266 interessante também que o Midrash diz que o Messias recebe a coroa do Eterno ou seja e o seu manto é o seu nome e aí o Midrash menciona o que? Jeremias 23 para provar que o Messias ele está recebendo o que? o nome do Eterno e vamos ver esse versículo vamos a Jeremias como é que está você Jeremias aqui Jeremias capítulo 23 versículo 5 e 6 disse esse que vem dias diz o senhor em que levantaria Davi um renovo justo e sendo rei reinará e agirá sabiamente e praticará o juízo e a justiça na terra nos seus dias Judá será salvo e Israel habitará seguro e esse será o seu nome no qual Deus o chamará Adonai sedekei no Adonai justiça nossa e o Midrash houve e de acordo com esse versículo aqui de Jeremias houve uma discussão entre os rabinos os rabinos antigos para saber como é que o Messias iria se chamar e houve um rabino que perguntou como o Messias será chamado como será o nome do Messias e o nome do Messias um rabino chamado Shiloh disse não o nome do deixa eu desativar aqui o microfone ok ele disse o nome do Mashiach será Shiloh porque está escrito em Gênesis 40 verso 10 até que venha Shiloh porém o Midrash Mishilei segue dizendo que segundo o rabino Hanina disse que o nome do Messias seria Hanina já que está escrito em Gênesis 16 já não lhe dará clemência ao favor e segue dizendo no Midrash não, não, não o rabino disse não, não, não seu nome não será nem Hanina nem Shiloh seu nome será Rinom porque está escrito no Salmo 72 até disse que antes que saia o sol seu nome é Rinom e Rinom quer dizer continuará e esse mesmo Midrash disse que o rabino disse não, não o nome do Messias será chamado o mestre leproso porque está escrito em Isaías 53 certamente ele levou sobre si as nossas enfermidades ou seja então temos uma prova dentro do próprio judaísmo que Isaías 53 não pode se referir ao povo de Israel nem ao profeta Isaías nem outra pessoa a não ser o Messias e interessante que isso está em Lamentação Rabaz 1,50 sócio edição impressa então nesse 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 sefer Rarrei Halote dizendo com respeito a Metraton isso está em Enoque mais uma vez capítulo 14 1 e 2 o testamento página 266 ele disse quando o santo bendito seja ele colocou essa coroa na minha cabeça todos os príncipes dos reinos que estão nas alturas do céu de Arabote e todas as legiões de todos os céus tremeram para mim mesmo o príncipe dos acusadores que é maior do que todos os príncipes dos reinos que estão na altura estavam com medo e estremeceram de mim e no Psicata Rabatai disse o seguinte disse que aconteceu um evento semelhante quando o acusador ver o Messias isso é num documento do Talmud que disse o que se entende por na tua luz veremos a luz a luz é a congregação de Israel à procura de uma torre de vigia não a luz é o Messias da qual se diz e viu Deus que a luz era boa Gênesis 1 versículo 14 e disse aqui os abinos esse versículo mostra que o santo bendito seja contemplando o Messias e seus trabalhos antes que o mundo foi criado ou seja quer dizer que o Messias já pré-existia e em seguida sobre o seu trono de glória arrumar seu Messias até a hora da geração em que ele aparece Satanás pediu ao santo bendito seja o eterno para que para que o eterno colocasse essa luz afastada sobre o seu trono de glória ou seja o Rabino dizendo que o diabo o satan chegou ao eterno e disse porque esse trono é porque essa luz está afastada do teu trono de glória e disse o Rabino aqui que Deus respondeu para Satanás para aquele que farei voltar e te colocar por vergonha Satanás disse mestre do universo mostra ele para mim Deus respondeu vem e vê-lo e quando eu vi no caso Satanás fui abalado e ele caiu com o rosto de certamente este é o Messias que vai me dar todas as contrapartes no céu dos príncipes das nações da terra e serei engolido no inferno naquela hora todas as contrapartes das nações em agitação irá dizer-lhe mestre do universo quem ou quem não o que é isso através cujo poder estamos a ser engolidos qual o nome dele que tipo de ser ele é pesicat rabatai 36.1 traduzido por William G. Braude e página 667 677 e 678 e como a descrição de Metraton recebendo um manto glorioso esse mesmo hidrache diz o seguinte o santo bendito seja vai colocar sobre Efraim o nosso verdadeiro Messias uma peça de vestuário cujo esplendor irá transmitir do princípio do mundo ao fim do mundo e Israel fará uso da sua luz e vai dizer bendito seja a hora que ele foi criado bem-aventurado o ventre que ele veio abençoado é a geração cujos olhos contemplaram bem-aventurados são os seus antepassados e os antepassados dos homens que mereceu a bondade do mundo o Messias escondido para a eternidade Psicata e Rabatai 37.2 e páginas 689 então também tem um estudioso das religiões antigas esse judeu perdão chamado de Alain Segal diz o seguinte diz devido a essa obediência veja o que ele vai dizer devido a essa obediência Deus exaltou ao Messias e lhe otorgou o nome que está acima de todo nome e ele cita Filipenses 2 versículo 9 e para os judeus essa frase só pode significar que Yeshua recebeu o nome divino e o de rei ou seja o tetragrama isso está nesse esse link vocês vão encontrar todo na descrição do vídeo e diz não só o Messias recebe o nome acima de todos os nomes porém o mesmo a própria cidade de Jerusalém também recebe o nome o nome do eterno porque em Ezequiel profeta Ezequiel deixa eu ver se eu acho aqui Ezequiel não achei então vamos pegar nessa bíblia aqui o profeta Ezequiel capítulo 48 um texto que eu faço questão de ler Ezequiel capítulo 40 versículo 35 disse o seguinte ok disse aqui 18 mil canas por medida terá o redor e o nome da cidade desde aquele dia será o Senhor estará ali então isso está ilustrando o que? a relação entre o Messias e Israel que será ilustrada pela a complexidade relativa desse Metraton por que? porque existe dois Metratons existe dois Yod-Rei-Vav-Rei então como como se o conceito de Metraton já não tivesse suficientemente complexo nós temos que também entender como eu falei que existe Yod-Rei-Vav-Rei-Katan para a mente de um judeu de um judeu e Yod-Rei-Vav-Rei-Gadol e um historiador judeu chamado de Gerson Gerson Isholey ele disse o seguinte ele disse ele está observando em Shiur-Koman ou seja a medida do corpo que o nome Metraton tem duas formas escrito com seis letras e escrito com sete letras porque tem um nome às vezes o nome de Metraton aparece com um Me em um Yod no princípio e outras vezes aparece só com Me não aparece o Yod disse os cabalistas consideram as diferentes formas como significado dos prototipos para Metraton eles identificaram as sete letras no nome Metraton com a emanação suprema da Shekinah habitando desde então no mundo celeste enquanto as seis letras do nome Metraton foi Enoch que subiu mais tarde para o céu e possui apenas alguns dos esplendor e poder do primordial Metraton essa distinção está na base da explicação dada pelo rabino Avraham Ben David Ben David perdão para Parashot cabalá Gerson Esrola em página 380 então quer dizer o que? que Metraton é um anjo superior e está ligado ao que? a alma segundo o que nós estamos vendo aqui está ligado ao Meishia Ben e Osef ou seja esse Metraton superior enquanto segundo os rabinos Metraton inferior segundo eles é uma referência a Enoch porque existe uma enciclopédia judaica que diz o seguinte as tradições ou as duas tradições diferentes foram combinadas na figura de Metraton um diz respeito ao anjo celestial que foi criado com a criação do mundo ou mesmo antes e torna um responsável pela execução das tarefas mais exaltadas no reino celestial ou seja e diz mais assim a enciclopédia judaica Metraton essa tradição continua a aplicar-se após Iarroel foi identificado como Metraton de acordo com essa tradição a nova figura assumiu muitas das atribuições específicas do anjo Micael uma ideia retida em certas sessões da literatura desse rei Halote até incluindo a cabala Metraton primordial é referido-se como Metraton Rabah a tradição diferente associa Metraton com Enoch que andou com Deus Gênesis 5.22 e que subiu ao céu e foi mudado de um ser humano em um anjo além disso ele também se tornou o grande escriba que registrou os atos dos homens enciclopédia judaica ponto Metraton ou seja que isso pode ser comparado com o que? isso também pode ser comparado com a relação entre Moisés e entre Josué ok que eram como o sol e como a lua ou seja a lua ou seja no futuro como a lua a luz do sol e a luz do sol é uma referência ao Messias porque o profeta Malaquias disse que o sol da justiça irá brilhar e foi daí essa palavra sol da justiça quando Malaquias profetizou aquela lei que a igreja católica inventou de colocar o sol por trás da cabeça dos retratos porque na verdade o sol literalmente é um símbolo do Messias porém como o diabo não cria ele inventa então ele começou a inventar a religião de Deus do sol e adorar o sol porque tudo que a religião inventou trindade todas essas coisas foram tiradas dos conceitos bíblicos porque os demônios não criam nada quem cria é Deus é o eterno simplesmente eles imitam então a luz do sol é uma referência ao Messias ou seja e essa luz ela pode ser ampliada para o nível da luz primordial e a luz da lua a lua é um símbolo de quem? de Israel que será ampliada para o nível do sol isso estará onde? isso está em Isaías vamos ver aqui Isaías Isaías capítulo Isaías capítulo 30 perdão verso 26 disse o seguinte disse e a luz da lua será como a luz do sol e a luz do sol sete vezes maior como a luz de sete dias e no dia em que o Senhor ligar a quebrandura do seu povo e curar a chaga da sua ferida interessante que também o livro de Zacarias veja o que diz o profeta Zacarias Zacarias capítulo 12 versículo 8 diz o seguinte naquele dia o Senhor protegerá os habitantes de Jerusalém e o mais fraco dentre eles naquele dia será como Davi e a casa de Davi será como Deus olha o que diz aqui e a casa de Davi será como Elohim como o anjo do Senhor diante deles isso é interessante a gente notar isso aqui porque olha o que disse o apóstolo João na sua primeira carta capítulo 3 versículo 2 amados agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser mas sabemos que quando Ele ou seja o Messias se manifestar seremos semelhantes a Ele porque assim como é o veremos assim como Ele é nós seremos ok então deixa eu ver se eu acho aqui um retrato aqui de um eu não tenho ele aqui então quer dizer o que que também o apóstolo Paulo ele fez uma declaração impressionante vamos à segunda carta de Paulo aos Coríntios capítulo 12 versículo 2 ao versículo ao versículo 4 disse conheço o homem no Messias que há 14 anos se no corpo não sei se fora do corpo não sei Deus o sabe foi arrebatado ao terceiro céu ou seja nós temos que entender que os hebreus daquela época do primeiro século não viu o céu como a gente vê hoje para ele o terceiro céu ou seja o primeiro céu é esse que a gente vê o segundo céu é a expansão e o terceiro céu é o próprio eterno ou seja por isso que a palavra chama aí os hebreus usaram para dizer que é uma referência de um plural de majestade por isso que muitas vezes na Bíblia e principalmente no Novo Testamento nós encontramos por exemplo em Mateus nós encontramos por exemplo que o reino dos céus ou perdão é bem-ventorado aos pobres porque deles serão o reino dos céus porém quando você nesse mesmo versículo em Lucas disse bem-ventorado aos pobres porque deles são o reino do eterno de Elohim por quê? porque para os judeus o céu é comparado com o eterno por quê? porque o céu não tem limites o céu é algo assim inexplicável então os judeus como não tinham deuses e quando vinham os estrangeiros assim no templo de Jerusalém e onde está teu Deus? cadê as imagens? cadê as estatuazinhas? não, meu Deus está no céu olhava para o céu por quê? porque o céu não tem limites o céu é algo assim impressionante que não se pode medir então por isso que Paulo foi arrebatado ao terceiro céu ou seja é um símbolo não é que Paulo foi ao céu onde o eterno está esse é um tipo uma revelação que o apóstolo Paulo teve e disse e sei que tal homem se no corpo se fora do corpo não sei Deus o sabe foi arrebatado ao paraíso ou seja que paraíso e céu são diferentes não é a mesma coisa porque não faz sentido ser a mesma coisa de repente Paulo aqui menciona duas vezes uma com o céu e outra com o paraíso Paulo está fazendo distinção entre céu e paraíso e quando a gente estiver concluindo o estudo sobre a besta porque vai ser preciso tocar nesse tema do arrebatamento porque se uns dizem que não vão estar aqui para ser perseguidos pela besta então vai haver um arrebatamento então depois que a gente acabar o tema sobre o islã ou sobre a besta nós vamos entrar sobre o tema do onde vão os mortos depois o tema sobre o arrebatamento e depois o arrebatamento o que é que vem o milênio ok então isso aqui foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito perdão falar e também o Talmud no tratado de Haguegar faz um paralelo incrível com isso dizendo que havia quatro indivíduos que subiu ao céu ok e eu vou ler aqui agora esse tratado de Haguegar 14b edição imprensa ou impressa perdão é são cício diz o seguinte nossos rabinos ensinaram quatro homens entraram no Éden ou seja Benazai Benzoma ou Benzoma a Aer e o rabino Akiva e o rabino Akiva disse quando você chegar às pedras de mármores pura não diga água água por isso está escrito que aquele que fala falsidade não se estabelecerá diante dos meus olhos e o rabino Benazai Benazai perdão lançou seus olhos e morreu dele disse as escrituras precioso é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos Benzoma olhou e se tornou demente dele disse as escrituras você já encontrou mel comer tanto quanto é suficiente para você para que você não seja preenchido com elas e vomite ae mutilou os brotos e o rabino Akiva partiu ileso ae mutilou os brotos disse a escritura dele não permita que sua boca não permita que sua boca traga a sua carne a culpa e ao que isso se refere diz o rabino aqui ele viu que a permissão foi concedida para Metraton se assentar e escrever os méritos de Israel disse ele ele é ensinado como uma tradição que do alto não há nenhuma audiência e nem emulação não para trás nem cansaço talvez Deus me livre a duas divindades então levaram Metraton diante e castigou com setenta chicotadas de fogo dizendo porque você não subiu antes dele quando você ouviu a permissão foi então dada a ele para atacar os méritos do rabino Ae e o batikol saiu dele e ele disse voltai ó filhos rebeldes exceto a E e segue dizendo aqui também disse uma linha comum nesta conta é o conceito da separação não se deve dizer água a água isto é concentrar-se na dualidade a separação das águas superiores e as águas inferiores que faz alusão ao Yodhi Vavihê Catam e ao Yodhi Vavihê Gadol ou seja perdão é Gadol e Menó e Catam em que toda a realidade é absolutamente válida Vê Rabino Nisson Likutei Halachot Riochot Edut Página 2 Reb Nahiman aponta o erro de Ae Elisha Ben Abuiar isso é a referência ok e mais uma vez aqui também tem o Rabino de Nahiman de Breslov página 79 do Maim Reb Nahiman Instituto de Pesquisa Breslov página 79 disse o Talmud afirma que Axé causado danos irreparáveis porque como resultado da sua visão ele teve problemas com a essência de tudo de toda a unidade de Deus isto é que Ae ou Axé presumiu quando viu Metraton sentado Axé deveria ter visto além da ilusão reconhecendo que a natureza não é mais que a providência divina em volta em uma cortina de separação mas ele não fez isto e também nesse Sefé Rei Halot diz o seguinte o Rabino Ismael disse o anjo Metraton o príncipe da presença divina a glória do céu mais alto me disse no começo eu estava sentado sobre um grande trono na porta do sétimo palácio eu julgado eu julgando todos os habitantes das alturas em autoridade do santo bendito seja eu fui atribuído em grandeza realeza e classificação e soberania glória e louvor de adema coroa e honra a todos os príncipes dos reinos quando me sentei na corte celestial e estivar segundo o será que os príncipes dos reinos estavam ao meu lado a minha direita e a minha esquerda pela autoridade do santo bendito seja mas quando a E veio para contemplar a visão do carro e pôs os olhos em cima de mim ele estava com medo e tremeu dentro de mim sua alma estava alarmada ao ponto de deixá-lo por causa do seu medo temor e terror de mim quando me viu assentado sobre um trono como um rei como ministrando aos anjos em pé ao meu lado como servos e todos os príncipes dos reinos coroados de coroa aqui é uma palavra que eu não sei o que quer dizer aqui ele disse o que ele abriu a boca e disse imediatamente uma voz divina bate col saiu da presença do eterno e disse volta-te para mim apostatas filhos de fato há dois poderes no céu para além de a er então Anapi el Adonai o honrado glorificado amado maravilhoso terrível espantoso príncipe veio no comando do santo bendito seja e me surpreendeu com setenta sessenta chicotadas de fogo e me fez ficar de pé Enoque dezesseis em um ao cinco o testamento testamento perdão pseud pígrafa página duzentos e sessenta e oito e o Talmud também retrata um debate entre o minin o minin em hebraico significa o min min em hebraico significa herege minin significa hereges e o rabino Edith esse tratado do Talmud vai descrever aqui um debate que houve segundo eles entre um herege alguém que aposta toda a fé porque ele é algo diferente com o rabino Edith que disse o rabino na rimã disse aquele que é tão hábil em refutar o minin ou seja os hereges como é o rabino Edith deixa-lo fazer mas não o contrário uma vez em que Min disse a Edith está escrito e a Moshe ele disse subia ao senhor mas ele certamente deve ter dito come-se a mim foi Metratom que disse que ele respondeu cujo nome é semelhante ao do seu mestre porque está escrito porque o meu nome está nele mas se assim for ele respondeu devemos adorá-lo a mesma passagem no entanto respondeu Davi o rabino Edith não seja rebelde com ele ou seja trocar a mim por ele mas se é assim porque é firmado ele não perdoará a vossa transgressão ele respondeu nós mantemos a crença de que não irá aceitá-lo mesmo como mensageiro porque está escrito e disse-lhe se sua presença pessoal não ir eu não ir Sanhedrin 38p então Metratom não é uma uma entidade separada ou independente do eterno como disse o Rabin Akiva disse que tem a ver com mais além da ilusão da dualidade e tem que se perceber segundo o Rabino Akiva que é um inclusive o próprio Rabino Akiva é um dos Rabinos que foi criticado que é um dos Rabinos mais importantes que tem em Israel é o Rabino Akiva porque o Rabino Akiva disse que façamos o trono para ele ou seja para o Messias e um para Davi e daí começaram já a dizer que a Akiva já estava acambalhando na fé porque o Rabino Akiva estava falando da dualidade da pluralidade citando o livro de Daniel que contém um problema e aqui é onde nós queremos chegar porque o livro de Daniel tem um pequeno probleminha com respeito a essa passagem que vai dizer aqui Daniel capítulo 7 versículo 9 e versículo 10 disse e eu continuei olhando até que foram postos uns tronos disse aqui uns tronos e um ancião de dia se assentou ou seja uns tronos para um ancião se assentar veja bem uns tronos para um ser se assentar e a sua veste era branca como a neve e o cabelo da sua cabeça como a pura lã e o seu trono era de chama de fogo e as suas aqui já se menciona o trono veja já no singular era de chama de fogo e as suas rodas de fogo a dente e disse o versículo 10 um rio de fogo uma nave saia diante dele milhares e milhares o serviam e milhões e milhões o assistiam diante dele assentou-se o juízo e abriram-se os livros então a palavra intrigante aqui é no versículo 9 quando Daniel disse e eu continuei olhando até que foram postos uns tronos essa é a palavra que causou confusão porque porque aqui é uma palavra que que está no plural ok uma vez em que existe uma tradição que só o eterno se senta no céu porque é uma expressão que se usa muito no judaísmo que o eterno vem montado nas nuvens por isso que Caifás rasgou a roupa dele ali quando Yeshua falou e outra vez vereis o filho do homem vindo sobre as nuvens porque porque Caifás rasgou a roupa não é o que é que tem de mal Yeshua dizer que vinha montado sobre as nuvens o mal que tinha para Caifás ali era que ele entendeu que Yeshua estava dizendo que ele era quem vinha ali porque essa é uma expressão que somente se usa para o eterno então a vez em que existe uma tradição que somente o eterno se senta no céu porque a palavra plural aqui tronos então se só o eterno se senta nessas nuvens no céu ou no seu trono então por que que está em plural e ironicamente foi o Rabino Akiva que sugeriu que a resposta para o enigma desses tronos aí era que o Messias com o Metraton é quem vai se sentar no céu e veja o que disse esse Rabino Akiva no tratado de Haggah 14a disse o seguinte uma passagem diz seu trono como é no versículo 10 que fala já do trono no versículo 10 não no final do versículo 9 no começo de tronos e no final de trono então o Rabino Akiva diz uma passagem diz seu trono era de chama de fogo e outra passagem diz até tronos foram colocados e quem era esse ancião de dias que se assentou isso é o Rabino Akiva perguntando no Talmud não há contradição um trono para ele ou seja é uma referência para Davi ok e outro para o Messias essa é a opinião do Rabino Akiva e disse o Rabino Iosef o Galileu disse Akiva quanto tempo você vai tratar a presença divina profanando ou seja que para o Rabino Iosef o Rabino Akiva estava profanando já as coisas porque ele estava dizendo que um trono é para Davi ok e outro para o Messias e se até quando Akiva você vai tratar de profanar a presença divina em vez disso isso deve significar um para um trono e um para um banco ou seja um para um banco o trono para se assentar às vezes se faz de um apoio para os pés pois é dito os céus é o trono dos seus pés e a terra é o estado dos seus pés então na verdade ambas posições estão corretas ele é o Messias que está sentado no trono no céu anotando o que os méritos de Israel e nesse mesmo tratado o Rabino Isaac comentou a Torá ensina uma boa regra de conduta que quando a pessoa realiza uma boa obra ela deve fazê-la com um coração alegre se Rubens por exemplo sabia que o eterno livraria porque ele teria dito e ouvindo e ouvindo Rubens livrou das suas mãos e disse não lhe teremos a vida Gênesis 37 verso 1 ele teria levado a José era seu pai interessante que no tratado chamado de Levítico Rabá 34 8 disse o seguinte aos rabinos e se Boai soubesse que o santo bendito seja teria escrito já estamos terminando que ele deu a ela ou seja a Ruth o grão tostado ele teria dado a ela para comer bezerros cevados o Rabino Corrém e o Rabino Ieroshua filho do Rabino Shimon em nome do Rabino Levi disse em tempos passados quando o homem fez uma boa ação o profeta usado para agravá-lo mas agora se o homem faz uma boa ação que registra Elias é o rei Messias veja o que diz Elias é o rei Messias o santo bendito seja ensina ao lado deles de acordo com o que está escrito então aqueles que temiam o senhor falaram uns aos outros e o senhor tentou e ouviu um memorial foi escrito diante dele para que os lembravam do seu nome Malaquias 3 e 16 e interessantemente interessantemente que Yeshua ele é o servo sofredor de Isaías 53 e Yeshua ele é o autor da vida e aqui em Apocalipse falando da Nova Jerusalém no versículo 7 do capítulo 21 veja o que vai dizer disse perdão 27 não 7 disse e não entrará nela coisa alguma ok que contamine e cometa abominação e mentira mas só os que estão inscritos no livro da vida do cordeiro então quer dizer o que perdão dos pecados porque uma das passagens mais controversas do novo testamento acontece quando Yeshua perdoa pecados e um pecado de um paralítico porque só quem segundo a torá segundo antigo testamento só quem que perdoa o pecado é só o eterno porém vejam o que disse Mateus Mateus capítulo 9 versículo 2 ao versículo 6 disse e Yeshua vendo a fé dele disse ao paralítico filho tem bom ânimo perdoados de são teus pecados e esse que alguns dos escribas diziam entre si ele basfema porque realmente na torá só quem diz e não tem o testamento quem perdoa o pecado é o eterno ou seja não se escreva e começa a dizer olha esse homem basfema mas Yeshua conhecendo seus pensamentos disse porque pensais mal em vossos corações pois qual é o mais difícil dizer perdoados de são teus pecados ou dizer levanta-te e anda ora para que saibais que o filho do homem tem na terra autoridade para perdoar pecados disse ao paralítico levanta-te e toma tua cama e vai para tua casa ou seja que é importante notar que no livro de Êxodo parece implicar que realmente o nome do eterno habita em metratom que tem autoridade para que para perdoar pecados porque disse que a gente já leu mais atrás que disse que os próprios abeniciaram que quem não ouvir metratom está cometendo pecados ou seja que metratom pode também ou perdoar ou não perdoar então se esse for o caso seria superfluo para a Torah sequer mencionado porque a primeira vista esse conceito como sendo anti-judaico ou sendo uma violação da Torah porque o perdão dos pecados parece ser exclusivamente do eterno no entanto quando se pratica uma frase que se usa em hebraico é bitur ou a autoanulação alcançando a umidade no serviço com o criador essa pessoa ou esse agente tem o potencial para se tornar um vaso para trazer ticum redenção e luz ao mundo então Yeshua ele é o melhor exemplo desse conceito baseando-se no conceito da lei de Shilirruti da agência divina o Messia ele é a extensão do eterno ele é a mão do eterno estendida ele é o braço direito como disse o profeta Isaías aqui se manifestou o braço do eterno ou seja Yeshua quando veio à terra Yeshua é como se fosse a mão do eterno para curar o paralítico e a prova diante dos olhos de todos aqueles era um homem que puxou o tapete ou pegou seu tapete e caminhou e o eterno foi glorificado através de Yeshua então veio a restauração a vida do homem do paralítico e existem inúmeros exemplos onde indivíduos como Moisés como o juiz de Israel são chamados de que? de Elohim e eles merecem esse título porque Moisés e os juízes eram representantes do eterno aqui na terra e eles agiram com a autoridade do eterno e um exemplo disso está na fonte judaica chamada Mazor para Rosh Hashanah e aqui onde eu queria chegar que a gente já está a ponto de encerrar esse Mazor para Rosh Hashanah Rosh Hashanah é a cabeça do ano é a comemoração do ano judaico para os abinos e disse que tudo seja permitido para perdoar pecados não existe qualquer voto juramento Nazirim Shiren proibição Conan ou otracismo ou maldição mas há realmente o perdão e reconciliação e assim como o tribunal terreno permite-lhes de modo que eles possam ser permitidas na corte celestial e aqui é onde eu quero chegar ok aqui está uma foto de um livro do judaísmo chamado Rosh Hashanah e o que está aqui embaixo Yeshua o príncipe do rosto e essas partes que estão aqui grifadas diferentes elas são o nome de Yeshua onde aparece nesse tratado de Rosh Hashanah ok de Rosh Hashanah e nesse mazor mazor de Rosh Hashanah aparece esse nome aí no auge do serviço do templo na festa onde estão tocando o sofá o shekiah o shevarim aquilo que se toca na festa de Yonterua os diferentes toques de sofá de repente começam a tocar o sofá aí para o shekiah e começam a tocar e de repente começam a citar umas palavras Yeshua então nessa festa de Yonterua ok nessa sessão de Tashirati tekiah chevarim teruah ou seja são diferentes chevarim teruah tekiah são diferentes toques do sofá são diferentes toques que se tocam na festa de Yonterua numa sinagoga do sofá e existe uma ratzun e ri que significa que possa tua vontade ser feita que disse o seguinte porém eu não vou ler aqui eu quero que vocês venham comigo aqui no site onde está aqui Mazor essa parte está em inglês é traduzido em inglês ao português aqui está a foto ok tanto do site quanto das aparições que aparecem o nome Yeshua e etc aqui vocês estão vendo aqui Mazor ok para Rosh Hashanah e Yonkipu ok então aqui vocês vão encontrar o que eu vou ler eu tenho isso aqui no papel na minha mão e começa aqui dizendo aqui nessa primeira letra aqui está vendo aqui começa dizendo eu já estou aqui disse texarit axé anahinu é porque se eu passar o mouse aqui como está traduzida ela vai aparecer essa página aqui essa essa página aqui porém eu estou lendo aqui essas palavras em azul ok é o que eu estou lendo aqui no papel então isso aqui é essa palavra Tatiel aparece no livro de Enoch ok Tatiel aí começa aqui a onda que aparece aqui que eu quero mostrar a vocês Tatiel cachem che que batal Yad Eliar eu vejo o que diz aqui Tatiel é um aparente é aparentemente o nome de um anjo porque é o que aparece no livro de Enoch e pode ser de origem aramaica e pode significar outra forma de Deus e diz aqui veja o que diz aqui Zerur Latove ve Yeshua Sarapani ve Metraton ve Tzelamã aqui está o que eu queria mostrar a vocês Zerur Latove ve Yeshua Sarapani ve Sar Metraton ve Teman Ler e diz o que? isso isso são um diferente toque de Shofá quando leem para e começam a citar essas palavras quando eles param de trocar o Shofá do Sheviá do Shekalind e etc começa que seja lembrado para sempre Yeshua o príncipe do rosto e príncipe Metraton é você literalmente se diz isso numa sinagoga ok? então ou seja a tradução que a gente não leu não dá para ler porque a letra está pequena eu estou passando aqui a página que seja feita a tua vontade antes que o soar de Tashirat que sopram a cortina pela mão do mistério do misterioso Tatiel como o nome que foi recebido pela mão de Eliar sua memória seja uma benção e Yeshua o príncipe da face e o príncipe Metraton e você pode ser preenchido com misericórdia para nós ou seja você pode rogar por misericórdia por nós bem-aventurado vós mestre das misericórdia ou seja e agora veja o que é que diz aqui um site esse aqui é um site não é esse aqui é esse aqui que eu quero aqui é outra coisa esse aqui é um site ortodoxo ok? que se chama emes ve emuná vocês estão vendo aqui que é um fórum um site ortodoxo ok? judeu ortodoxo e esse site aqui que eu vou traduzir a página como a gente viu aqui nesse site aqui que mostra que Yeshua é o príncipe do rosto ok? e o Vessametraton esse site ortodoxo aqui vai dizer que Yeshua realmente ele vai dizer que Yeshua não é um anjo vamos traduzir aqui a página porque eu não falo inglês e eu creio que vocês também não veja o que diz aqui aqui diz Yeshua no Masor ok? sim um amigo me apontou deixa eu aumentar um pouco mais a tela ok diz aqui um amigo me apontou o muito interessante Yerri Hatzon é o caminho certo depois que o primeiro conjunto de tequios seja dos toques de sofá que nós não podemos dizer por causa da sua origem duvidosa diz aqui porque está traduzido refseque e tequios que a maioria posquim considera o que seja eu vou dizer que é duvidoso há uma referência lá para Jesus a frase em hebraico é que seja feita a vontade do Senhor que os que os chofarinhos que os tequiá sejam aceitos por ele assim como ele aceitou as orações de Eliarro para uma lembrança ao bem através do anjo misterioso Yeshua ele vai dizer aqui disse Yeshua não é um anjo Yeshua Yeshua é Jesus a versão mais velha que encontrei é em padrão no Mazor que é esse site aqui esse rabino aqui disse que encontrou isso aqui nessa versão mais antiga nesse site aqui está vendo aqui hebreu publicação e está por aqui onde ele encontrou essa informação que ele está tirando nesse site dizendo que Yeshua é Yeshua ou seja que Yeshua é esse príncipe do rosto que aparece aí quando se toca as trombetas e dizem que Yeshua é Jesus que nossos pais e avós usavam como Beite Israel e Dish então aqui está a informação mais importante que nós podemos encontrar disso aqui também na Col na Col Bol do Rav Pinnemim e aqui menciona aqui a referência e etc etc mas o Rabah a tradução Adli ao inglês cerca de 1930 e na Art Scroll Art Scroll é um conjunto de interpretações rabínicas do Antigo Testamento e diz aqui na versão Art Scroll na versão Askenazi é e na página 436 que tem o hebraico Yodishim Vav que é traduzido ao inglês como I Yeshua e Art Scroll existe em ponto de ver notado isso em traduções posteriores e ele tem claramente omitido essas palavras mas é surpreendente que ele foi mantido por tantos anos gerações realmente sem nunca terem sido notados gostaria de saber quanto quando e como penetrou na liturgia então vocês estão vendo aqui que nós não acreditamos em nenhum mito que o próprio judaísmo diz que esse metratom é o próprio Yeshua é o próprio Sarapani é o que dá a conhecer o eterno ok então aqui está esse site que se chama Emes Vemuná ok tem esse aqui também que é o que o Rabino disse que encontrou essa publicação Hebreus publicação tem esse aqui que é onde está o Yeshua Sarapani ok então é é nesse Rosh Hashanah de Mazor o Rabino Josefo bem eslovet uma coisa mais ou menos assim veja o que ele disse aqui disse eu estou lendo não vou mostrar porque eu não tenho na página esse é bem notado ou seja bom ser bordado na cortina celeste pelo anjo nomeado Metratom ou Tatiel assim como você aceita as orações por intermédio de Elias que é lembrado para o bem Yeshua o sumo sacerdote o ministro da câmara interna e o anjo Met ou Metratom e você pode ser preenchido com misericórdia do nós bem seja tu mestre das misericórdias então é um livro chamado Rosh Hashanah Mazor ou seja do Rabino Josef e etc então é importante notar que os primeiros crentes viram a figura de Metratom ligada a quem ligada a Yeshua segundo esse historiador chamado Alam Segal e disse o seguinte esse historiador desse na Bíblia hebraica Deus às vezes é descrito em forma humana êxodo 23 menciona um anjo que tem forma de um homem que carrega com ele ou apresenta o nome do eterno uma figura humana no trono divino é descrito em Ezequiel capítulo 1 Daniel capítulo 7 êxodo 24 entre outros lugares e foi misturado com uma imagem consistente de uma forma principal de uma figura principal mediando como o anjo do Senhor aparece em Êxodo 23 encarnado personificado ou levando o nome do eterno e o de Riva o tetragrama tetragrama essa figura elaborada pela tradição judaica seria uma metáfora central para o Cristo no cristianismo esse Paul converte o nome de Lealã Fsegal página 11 depois de vocês vão ter todos esses links aí no vídeo e disse mais esse homem e Arroel aparece no capítulo 10 e 11 onde é descrito como aquele em quem o inefável nome do eterno habita outros títulos para esta figura incluindo Melquisedeque Metraton Adói Hermiel todos proeminentes do filho do homem a data de Daniel ou mais antigo filho do homem essa figura angelical a figura que a Bíblia às vezes chama de Cavode ou principal anjo de Deus é pré-cristão e é um fator na descrição do apóstolo Paulo ok e também um rabino chamado Ariel Bar Tzadok diz o seguinte as regras das letras da letra Tete ao longo de todo o universo onde o eterno do eterno não é apenas aqui no planeta terra assim quando o Melechamashia o rei machia vem nele estará encarnada o Men e o Tete como tal ele vai servir como regente do eterno sobre o universo inteiro e não apenas o rei aqui na terra machia será Hashem como Yosef foi faraó veja o que diz esse rabino aqui isso está no o nome do livro se chama Identificando Shiló o segredo da alma do machia para Shat vai erri 57 56 bar rabi ariel tzadok kosher torah .com veja o que ele diz aqui que machia não será apenas reis aqui na terra machia será Hashem como Yosef foi faraó no Egito assim vemos que o papel e a autoridade do machia não se limita a este mundo então isso identifica o que? que ele e Yeshua e Metratom é a mesma pessoa ou seja é o anjo redentor enviado para que? para nos voltar nos levar de volta ao jardim e voltando lá a Êxodo ao princípio Êxodo 23 versículo 20 21 diz esse que envio um anjo diante de ti para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que te tenho preparado que lugar eu tenho preparado? pois é o jardim guarda-te diante dele e ouva sua voz e não provoqueis a ira porque não perdoará a vossa rebeldia porque o meu nome está nele e o que foi que Yeshua disse em João vamos aqui achar aqui um livro próximo do evangelho aqui em João vamos no evangelho de João para a gente encerrar esse estudo João capítulo 14 ok João capítulo 14 porque voltando aqui diz o que? esse que envia um anjo diante de ti para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que te tenho preparado e agora nós podemos entender com mais claridez o que é que Yeshua disse aqui em João 14 versículo 1 3 não se turbe o vosso coração credes em Deus crede também em mim na casa de meu pai há muitas moradas se não fosse assim eu vou luteria dito vou preparar-vos lugar e quando eu for e vos preparar lugar virei outra vez e vos levarei para mim mesmo para que onde eu estiver estejais vós também então Yeshua é o apóstolo Yeshua é o xiliar enviado do eterno que vai cumprir a missão e segundo os rabinos Mashiach é o próprio eterno e segundo nós lembramos aqui os rabinos dizem que Mashiach vai ser encarnado que vai cumprir a missão de redenção para reunir os exilados de Israel para levar a sua terra natal que é de Luzalém Israel a reconstrução do templo e dando início a era final de paz ou seja como ele foi enviado como representante do eterno ao mundo assim também segundo os rabinos Mashiach nos enviou e também nós somos um enviado de Mashiach ou seja nós somos representantes de Yeshua por isso que Deus quando fez diz que criou o homem a sua imagem semelhança criou a imagem do Mashiach porque porque quando o Messias nos enviou ou enviou o discípulo quando as pessoas viam o discípulo a quem eles viam pois é o Messias para se tornar o que uma extensão de luz divina para levar as vozes novas ao mundo e no Evangelho de João capítulo 20 versículo 1 Yeshua disse paz seja convosco como o Pai me enviou eu também também envio a voz então ficou claro para vocês esse esse tema de que esse anjo misterioso porque nós concluímos esse estudo por falta de tempo nós vamos ter uma segunda parte sobre justamente só falando desse livro sobre Yeshua no Rosh Hashanah ok então ficou claro a identidade desse anjo misterioso chamado Metatron e ficou claro também que a nossa fé não é uma fé bem e no Roshanah é um que